oi gente tudo bem com vocês eu espero que sim hoje eu tô aqui numa loja ferramentas gerais vou gravar pra vocês fica aqui no sic eu vim com alexandre com a minha mãe que a irmã rosa e eu vou mostrar pra vocês dá um oi alexandre não oi mãe na hora rosa mostrar pra vocês bem bonitinho aqui eu vou virar a câmera aqui tem esse jardim tem essa fonte aí quem traduzir e ele tem outro ó tem um lugar para sentar ali bem bonitinho ferramentas gerais a gente vai ver o negócio para a empresa umas peças olha que bonitinho é uma loja de ferramentas bem grandão mas eu acho que é só coisas para a ferramenta de caminhão sei se tem de outras coisas também mas tem umas máquinas assim a serra bem bem legal assim bem grandão pela floresta e várias marcas mostrar pra vocês um pouquinho e vindo pra cá a gente passou por várias empresas várias coisas empresas fábricas bem legais de tipo tá precisando muito inclusive até entrei no grupo no telegram estabilizando bastante na área de auxiliar de produção depois eu vou até deixar o nome do grupo aqui embaixo no no link na link da inscrição pra vocês verem porque a gente está precisando muito para auxiliar de produção e o valor tipo 1.600 1.700 de segunda sábado é muito bom vou mostrando pra vocês e olha essa é verdade é eu sim olha calada que pequenininha e é meio que separada por cor para essa e e e de vários preços gente isso aqui é uma tesoura de corta cabo olha o tamanho desse negócio olha o valor e isso aqui é um corta cubos mil e pouco meu deus que cara e e e o lixan tô gravando para os meus seguidores todos os meus inscritos verem isso e o módulo de gaveta 4 mil e pouco acho que puxa me tem chave a bancada nossa ele já colocou a bancada 2 essa aqui dessa aqui ó quase que esse tamanho e pagou 500 olha aí tem um ferro ainda pra cima aham nossa bancada e essas bancadas esses negócios que meu padrasto compra é que ele tem uma empresa de mecânica então ele mexe com um caminhão freios condicionamento vários negócios em caminhões tipo caminhões carreta ônibus então ele compra sempre esses negócios e tudo mais e aí por isso que a gente veio nessa loja e a gente já está indo embora olha esse daqui que legal é uma máquina de cartograma uma outra também um aspirador de pó agora a gente já comprou estamos indo embora e a gente vai lá no portão eu vou mostrar um pouquinho pra vocês lá no portão minha prima eu morei em um apartamento lá pertinho do Shop Aventura e eu vou mostrar um pouquinho lá perto do Habib gente, parte de tudo só é bem caro ela paga 1.500 de aluguel, incluso condomínio e tudo mais mas é bem legal que tem elevador vou mostrar um pouquinho pra vocês só não vou filmar muito lá porque elas não ela não gosta muito tipo de aparecer mas eu mostro pra vocês aqui é o Shop Ventura minha prima mora bem nesse apartamento ali tem o Habib ali pra lá ou é pra lá é o Shopping Paladium que também é bem pertinho tem o Ragazzo tem o Ragazzo aqui o Habibs aqui o Valarote ali e o apartamento é bem aqui nossa é bem legal aqui a Avenidona passa ônibus tem várias areia branca Curitiba nossa essa areia branca não vai lá pra fazenda ou não sei lá sítio cercado e bem as lojas e lá atrás o Ventura tem a ver boa